E aí galera, beleza? Estou aqui com mais um vídeo novo e o meu amigo André Felipe me indicou esse jogo. Hoje ele tem a San Andreas por celular. Então o negócio deve ser muito da hora, legal. Então vamos testar offline e vamos aí pro jogo, né? Nossa, por celular, cara! E tem que mexer com a mão. Nossa galera, olha o toquinho clássico! Start Game. Nossa, que louco! Deixa eu encurtar a tela aqui. Nossa, musiquinha clássica, cara! Quero testar aqui, né? Francis, aeroporto. Nossa, cara, que louco! Nossa, mano, por celular! E eu estou bebendo uma Guaraná, como vocês podem ver. Antártica. E vamos aí, né? Assistir a acusticina. Nossa, a cena clássica, cara! Nossa, eu tô vendo que eu vou viciar nesse jogo, galera. Nossa, que coisa louca, véi! Nossa, cara, eu quero jogar logo! Ah, as legendas são em inglês, véi! Depois eu vi se tem como colocar português. Vixe, estúpido mexicano. Nossa, quanto palavreado, véi! Ei, mano, meu bago! Nossa, galera, é muito louco, mano, por celular, véi! Nossa, tá muito bom, mano, tá muito bem portado pra celular. O frame rate, a qualidade da imagem. Olha a imagem desse jogo, mano, que louco! Mano, que louco, mano! Em HD, véi! Nem no Xbox 360 é assim. Mano, nossa, eu vou viciar nesse jogo, mano. Nossa, que esculacho, que babaca! Eu vou abaixar um pouquinho o volume, galera. Mas só um pouquinho. Mas vai continuar a mesma coisa. E agora vamos jogar aqui, né? Nossa, como que anda? Não, eu quero saber como que faz pra andar, véi! Não, mano, eu quero pegar a bike, mano. Tá tudo em inglês! Mano, como que faz aqui pra jogar, véi! Mano, que ruim, véi! Tipo... Nossa, galera! Tá foda aqui pra jogar, véi! Vamos ver aqui. Caraca, mano! O jogo tá tipo... Como que faz aqui, véi! Os comandos, véi! Meteu o pé daqui... Galera, os comandos é muito ruim, véi! Ainda mais que é pra mexer na tela, mano. Vou ter que me acostumar, véi! Só querer fazer série aqui no canal disso. Nossa, mano! Que comando ruim da porra, véi! Mano, vocês não têm noção, véi! Vocês estão vendo qual ruim é, mano? Tá muito... Tá muito bem portado pra celular, mano. O problema... Caraca, mano! Tá muito ruim, véi! Tá muito ruim, véi! Cara, tá muito ruim esses comandos, véi! Nossa, véi! É sério, galera! Deixa eu tentar sair da bicicleta, né? Ah, melhorou! Nossa, galera! É muito ruim os comandos, véi! Eu gosto muito de GTA, mas tá muito ruim os comandos, véi! Ah, não, véi! Nossa! Já me desanimou, véi! Nossa, véi! Os comandos é bem melhor no videogame Xbox 360. Muito melhor! Mil vezes mais! Nossa, por celular é muito ruim! Nossa, véi! Já desanimei, véi! Quita! O que eu estava aqui? Hum, eles estão indo para algo, véi! Você escolheu a mesma casa, foda! Ei, ei, ei! Pega o fogo! É eu, Carl! Chill, chill, chill! Oh, meu Deus! What's up? Seninha clássica! Papi, você tá ok, mano? Não, cara, são as minhas minhas, né? Ei, eu não sei por que isso teve que acontecer, mas eu prometo que eu vou descobrir o que matou a minha minha. O que se fala é frio, garota? Tá muito bom o jogo galera, tá muito bem portado, mas a única reclamação minha é que os comandos tá muito ruim já não me convenceu tanto não tá muito bom o jogo tá em hb os gráficos os frame rate tá muito bom também do jogo mas os comandos não me convenceu é olha só olha a qualidade da imagem em hd nossa perfeita a imagem mano eu não me adevo O que você quer dizer isso? Como é qualquer negócio de sua vida? F*** você, caralho. Oh, s***. Ass, eu vou agir. Isso é real f***ed up. É isso. O que você quer dizer? O que, aparte de sua mãe sendo morta? As coisas estão indo real mal. Deixa eu mostrar você, mano. Tônio's buried over there. Little devil over there. Big devil over there. Man, é só louco. Everybody blasts on food first, and then ask questions second. Ballers, drive-by, incoming. Oh, m****, my car. We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Even you ain't forgotten that. Follow my lead. Ah, missão de bicicleta de novo, véi. Nossa, galera. Eu vou sofrer aqui, né? Nossa, mano. Ah, não. Não me convenceu, galera. Sabe? Filha da p***, desgraçado. Vai dar tiro na sua mãe. Ah, não. Nossa senhora. Pera aí, galera. Deixa eu... Vamos ver. Mano, não é por aqui, seu animal. Nossa, mano. Que comando ruim. Vou tentar jogar aqui, galera. Pera aí. Nossa, mano. Que desgrama de comando, véi. Que desgrama de comando, véi. Mano, que bosta De comando, mano Tô me ferrando aqui, galera Vocês devem estar dando risada, né, véi Nossa, vai tomar no cu, desgraça de comando, véi Nossa, fala sério, mano Nossa, o comando ruim da... Nossa, galera Puta que pariu, viu Comando ruim da desgrama, véi Nossa, senhora Nossa, galera É muito ruim Mano, como que um jogo pode ser tão ruim E os comando, véi Galera, véi Vocês não tem noção Tá muito ruim no mundo, véi Nossa, grama, véi Galera, olha Decepção dos games, viu Cara, que decepção, véi Mano, como que joga essa porra, mano Nossa, tem que ficar virando a bicicleta Nossa, que ruim, véi Mano, eu tô tentando, véi Mas o comando tá muito ruim, véi Nossa, galera O jogo tá recomendado Se você é um idiota Ou se você é um imbecil Pra jogar uma desgrama dessa Mano, que bosta De coisa, véi Vou tentar vir aqui Se eu consigo aqui, galera Pelo menos pra encerrar o vídeo Porque já me estressou demais Quer saber, vai tomar no c** Sua missão, véi Navi Que tal O que você é? Quer o clima Os meus imbidos Música Desarra Desarra L из-á-l, Música FaceTime, sabe? Nossa, galera, Lu. Tá muito, muito de comando, véi. Nossa, véi. Vocês estão vendo o que eu estou passando aqui, né? Para gravar esse vídeo. Olha, galera, nunca mais. Eu vou fazer... Vídeo de GTA. Nossa, mano. Que ruim, véi. Pode jogar isso aqui. Nossa, vai. Passa logo. Ah, que ótimo. Que ótimo. Nossa senhora, mano. Nossa, vai tomar no cu. Essa desgraça de jogo, mano. Vocês estão vendo, né, galera? Vocês estão vendo aqui que... Mano, o jogo é ruim para desgrita, mano. Você está a liabilidade, CJ. Muito ruim, galera. Muito ruim. Nossa, finalmente. Nossa, depois de tanto estresse. Eu não sei. Eu pensei que eu poderia ficar. As coisas estão se machucadas. A última coisa que precisamos é a sua ajuda. Ah, cara, eu não vou deixar você. Eu sinto. E aí, nós vamos chamar alguns rãs. E se calhar o diabo. Você quer algo? Eu tenho um monte de coisa que vai acontecer. Estou cansado. Eu vou encontrar vocês mais tarde. Ei, yo. Só despegue. Nós estamos todos ficando. Ah, finalmente a missão acabou. Nossa senhora, que estresse, mano. O jogo é muito legal, muito da hora. Muito bem portado para o celular. Os frame rates, os gráficos. Está muito bom em HD. Mas os comandos do jogo não me convenceram, galera. Muito ruim. Infelizmente. Toquem o clássico. Eu vou salvar o jogo, né? Vamos ver. Nossa, até pandai é ruim, velho. Puta que pariu, mano. Quem foi o idiota que portou esse jogo para celular, mano? O cara é um imbecil. Nossa, olha isso, galera. Olha o qual ruim é. Ah, tem como salvar. Aqui. Ok. Vamos ver se está salvo. Ok. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque eu já me estressei demais. Mas é isso aí, galera. Coloca um gostinho, um comentário se vocês gostaram desse vídeo. E comentem aí o que vocês acharam. E é isso aí. Tamo junto.